E aí, meu bem, tudo bem contigo? Eu espero muito que sim, o vídeo de hoje é um vídeo de faxina, como vocês viram nos últimos vídeos do canal, nos últimos vlogs, eu recebi a visita aqui em casa, e aí a casa ficou simplesmente um caos. Vou fazer um 360 aqui da cozinha pra vocês, ali é um pouquinho de louça suja, aqui eu já lavei essa louça, só falta organizar, e aqui ficou uma bagunça. Aí aqui no quarto tá assim, o que tá mais bagunçado mesmo é o guarda-roupa, porque eu gravei a rumice comigo, a gente saiu, e a gente ficou, ela ficou me ajudando a decidir roupa aqui, acabou que ficou tudo uma bagunça, né, porque eu dei prioridade pra dar atenção pra eles e não pra ficar arrumando a casa, e depois eles foram embora, ficaram aqui eu acho que três dias, se eu não me engano, foi, dormiram duas noites e passaram três dias, e aí depois dois dias eu fiquei só editando vídeo. Nós fizemos bolo, fizemos bolo duas vezes, primeiro no dia que ela chegou, depois no dia que ela foi embora, antes de ir embora a gente fez mais um bolo, porque ela e o Danilo gostaram muito, eles queriam mais, aí a gente acabou fazendo mais um. Fomos num ponto turístico aqui de Belém, no Mangal das Gastas, eu nunca tinha ido, ela também nunca tinha ido, só o Danilo que tinha ido. Ah, o Danilo colocou uma rede aqui, ó, pra ele dormir, pra eu dormir com ela e meu sobrinho aqui na cama, aí furou ali, ele fez um furo aqui, só que ficou muito curto, aí ele teve que fazer mais ali, Aí depois eu vou ter que tampar esse buraco aqui. Aí o Danilo emprestou o liquidificador dele pra gente fazer o bolo, ele colocou esse balde de água aqui, porque ficou faltando água várias vezes, a gente também fez almoço, e aí ele ficou enchendo esse balde aqui, pra gente conseguir lavar a louça e fazer as coisas. Aí ele fez uma maquiagem em mim, aqui também as coisas, e aqui a gente fez de fundo pro vídeo. Aí tá essa baguncinha assim. Agora vamos pra faxina. Tchau, tchau. Tive que dar uma pausa aqui pra editar vídeo, pra eu postar. Aí eu fui postar toda aquela demora pra editar, fui fazer a capa, o aplicativo tava desatualizado, eu tive que atualizar, fui postar, demorou bastante. Vou deixar o link aqui, que foi um remise comigo, que eu fui pra festa do meu sobrinho, né, que aí depois que eles vieram pra cá, depois dessa festinha que eu fui lá da escola dele, eu avociei lá na casa dele, aí eles vieram pra cá comigo, ele é a mãe dele. Enquanto o vídeo tava postando, eu já enxuguei, guardei algumas louças, aí já lavei todas as louças ali da pia, já tirei tudo. Aí só falta eu guardar essas panelas aqui, reorganizar aqui, né, que tá bagunçada. Aí agora eu vou limpar aqui o fogão. Aqui no quarto tá assim, as coisas que eu tirei ali da cozinha, e arrumar aqui o guarda-roupa ainda. Falta pouca coisa, e eu tô atacada da rinite, porque choveu agora de tarde, vento com chuva, perfeito pra atacar a minha rinite. Também postei um vídeo lá no TikTok, eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá me seguir, por favorzinho. Eu posto alguns vídeos lá que eu não posto aqui, que são vídeos mais curtinhos, mini vlogs, algumas coisas assim, eu posto lá. Tem rotina também, às vezes, que eu posto lá e não posto aqui, então vai lá me seguir, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, e aqui também, se você clicar, que vai direto lá pro meu perfil. Agora eu vou dar um jeito nesse guarda-roupa. Olha, gente, eu ganhei um perfume da mamãe, esse daqui, o Karak Kusson. Aí eu abri no dia que eu saí, foi cheirosinho. Eu não tinha muito hábito de usar perfume, porque desde que eu saí da casa da mamãe, eu só tive um perfume a minha vida toda, então eu não tenho o costume de usar perfume. Aí ela perguntou assim, como assim, tu não usa perfume porque tu não gosta, ou porque tu não tem? Aí eu falei, porque eu não tenho, e ela pegou e me deu isso daqui. Tirei um monte de roupa, tá tudo limpo, só que eu tirei tudo pra experimentar, depois eu joguei aqui de novo pra gente dormir. Tirei um papo com vocês, pra eu ser bem sincera e abrir o meu coração. Eu tô pensando, seriamente, desistindo desse canal aqui, porque eu sempre quis ter um canal no YouTube, pra ser tipo um diário pra mim, eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que é pra eu compartilhar todos os momentos da minha vida, ruins ou bons, pra eu vê-la na frente, porque eu já passei assim por momentos muito ruins, muitos, muito ruins, e que eu não quero voltar pra esses lugares, pra esse momento ruim que eu já vivi. E aí, eu creio esse canal no YouTube aqui, pra eu sempre ver tudo que já aconteceu na minha vida, todas as coisas boas, pra sempre quando eu tiver um momento ruim, eu me motivar, eu ver que eu também sou capaz de ser feliz, de viver coisas boas. Enfim, esse é o principal objetivo aqui no canal, é deixar registrado, sabe, tipo isso. Só que assim, eu tenho o costume de explicar muito tudo o que acontece na minha vida, eu gosto de detalhar o porquê disso, o porquê daquilo. E aí, as pessoas acabaram que, não sei, tomando a liberdade. Não tomando a liberdade, porque eu conto tanto, eu compartilho tanto, eu me abro tanto que aí fico exposta a qualquer opinião, né? E aí, eu comecei a morar sozinha, eu vim pra cá, compartilhei com vocês, aí foi quando o meu canal cresceu, quando eu de fato passei a morar sozinha. Só que meu canal não é só morar sozinha, meu canal é a minha vida, e algumas pessoas não entendem que agora, querendo ou não, minha vida mudou um pouco, porque eu não tô morando sozinha, sozinha. Eu tô ajudando um amigo que tá sem onde morar, e ele já me ajudou quando eu não tinha onde morar, que eu não queria voltar pra casa da minha mãe, que eu não queria incomodar. Ele deixou eu morar na casa dele e agora eu tô ajudando. Só que, tipo, tem gente que não entende, comenta, as coisas assim. A maioria entende, mas uma boa parte não entende. E aí, eu fiquei pensando, como é que tá morando aqui esse tempo, eu não vou me postar nada no canal, ou então eu vou criar outro canal pra mim, pra postar vídeos lá, pra que ninguém veja. Não sei, gente, eu fiquei pensando nisso, sabe? Mas aí, eu falei, não, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu quero, porque as outras pessoas não estão entendendo, eu tenho que sempre estar explicando de novo, de novo, de novo, de novo. É um pouco cansativo. Mas é isso, a minha vida vai continuar, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar correndo atrás das minhas coisas, eu não tô no mano com o Danilo, a gente não é o casal, eu tô ajudando ele da mesma forma que ele me ajudou. Inclusive, ele ficou, tipo, pensando muito, assim, né, no dia que teve um comentário, assim, que foi o comentário que me mais fez balançar, assim, ele também viu esse comentário, ele já chegou, tipo assim, ele chegou muito diferente aqui, porque ele sai de manhã, solta, de noite, chegou muito diferente, e aí eu perguntei o que aconteceu, ele pegou e falou que nem ia me falar nada, mas que, tipo, ele não aguentou, acabou falando, que ele chegou aqui pensando em pegar todas as coisas dele e ir embora, porque ele achou que estivesse me prejudicando, porque as pessoas me acompanham, porque eu moro sozinha, e como ele ia morar aquele, eu não ia mais estar morando sozinha, ele ia estar me atrapalhando. Aí a gente conversou, eu falei pra ele deixar de vestir e tal, mesmo que fosse verdade, que as pessoas vão deixar de me seguir, vamos dizer assim, porque eu não moro mais sozinha, mas tá tudo bem, o meu objetivo aqui é ser eu mesma, sabe? Eu também fiquei pensando assim, ah, eu acho que eu não vou mais ficar falando muito da minha vida, eu vou só mostrando o que vai acontecendo e não vou falar, porque eu sei muita gente que não fala, não dá explicação de nada, eu só falo, hoje eu fiz isso, aquilo, aquilo, pronto, acabou, não dá explicação de nada, não responde comentários quando as pessoas perguntam mais detalhadamente sobre alguma coisa, e eu fiquei pensando, então eu vou ser assim, só que eu não gosto, eu gosto de explicar tudo, o quê, do porquê, do motivo, da circunstância, dos fatos, dos avanços, de tudo, eu gosto de explicar. E aí, ou sou eu, ou não sou eu, e é isso, gente. Aí, ou eu vou dar um tempo aqui do canal, ou eu vou continuar apostando a minha vida normal, só que agora, com algumas mudanças, porque o Daniel tá aqui, as coisas dele vão vir pra cá, então, vai mudar alguma coisa, mas vai continuar sendo eu, quem gostar de mim vai continuar me acompanhando aqui, me seguindo até o momento que a pessoa não se identificar mais comigo, e deixar de me seguir, tá tudo bem, eu não vou me prender a isso, eu tava me perdendo por seguidores, tipo, não queria mais postar aqui, não queria mais fazer, perdeu o meu objetivo por conta de pessoas que assistiram talvez um vídeo só, não entendeu, e falou alguma bobagem, enfim, porque a minha vida, eu acho que não vai ser só isso pra sempre, o meu conteúdo não vai ser só isso pra sempre, morando sozinha, vai ter outras coisas, eu vou conquistar outras coisas, eu tenho certeza, não vai ter como o meu canal ser plástico, da minha vida é só isso, porque seria um programa, uma farsa, eu ia estar aqui encenando o tempo todo isso, só pra ter esse mesmo conteúdo pra sempre, mas não, é a minha vida real, é o que for acontecendo nela, o que eu for conquistando, as mudanças que for tendo, se eu me relacionar de novo com o Danilo, se eu brigar com o Danilo de vez, se eu me relacionar com outra pessoa, se eu tiver filhos, tudo isso, isso é a minha vida, e o meu canal é pra isso, não é pra ser um programa ali, um quadro, morando sozinha pro resto da vida, é o que for acontecendo na minha vida, é o que vocês vão assistir aqui. Mas se você me seguir porque eu morava sozinha, e tava procurando inspiração, porque eu também entendo que tem gente que tá procurando inspiração, não quer se perder em vidas fúteis, quer mesmo acompanhar pessoas que tão no mesmo objetivo que o seu, que é morando sozinha, conquistando a coisa, tem vários canais maravilhosos por aí, tem o canal da Jenny, tem o canal do Rafael, se eu não me engano o nome dele, tem o canal da Sarah, eu vou deixar alguns canais aqui embaixo, você clica e vai lá assistir as pessoas que tão morando sozinha, compartilhando sua rotina, caso você esteja procurando somente isso, tá bom? Porque muitas pessoas vão parar de me admirar, por eu não morar mais sozinha, tipo, tem pessoas que pensam, ah, ele mora com ela, então agora ele tá ajudando ela, como ele trouxe as coisas dele pra cá, como ele vai trazer as coisas dela, ela não vai mais precisar ir atrás de uma máquina, não vai precisar, mas gente, não é isso, eu vou continuar correndo atrás das minhas meninas, então não se iludam que vai acabar a guerra, porque tem um homem aqui, a minha vida vai ser confortável, e eu só não tô mais, de fato, mais sozinha, tem uma pessoa morando aqui comigo, que dorme, mas que não muda muito a coisa da minha rotina, porque ele dorme aqui, sai de manhã, sai de volta de noite, é isso, o que muda é que as coisas dele estão por aqui, durante o dia. Terminei de arrumar a casa, gente, acabei não gravando mais pra vocês, porque a gente atacou, meu olho tá coçando demais, espirrando demais, até que agora, depois do ano, parece que melhorou um pouco, tava ficando com dor de cabeça, ó, já arrumei as panelas ali, guardei toda a louça, a pia tá limpa, o fogão também tá limpo, eu ia lavar aqui o chão, mas não vai dar pra eu lavar hoje, vou deixar pra amanhã ou outro dia, a cama aqui arrumada, e o guarda-roupa também já está tudo no seu devido lugar. Tudo pronto pra voltar à rotina, trabalhar, arrumar casa, gravar vídeo aqui pra vocês, nada vai mudar na minha rotina hoje. Vai continuar toda a mesma coisa, só que eu não vou me colocar nos títulos dos vídeos morando sozinha, porque por mais que vocês não vão ver o Danilo aqui durante o dia, ele vai tá aqui, vai dormir aqui de noite, na verdade, as coisas dele vão tá aqui durante o dia, então eu não vou mais usar esse título morando sozinha, porque tem uma pessoa morando aqui comigo, né? Eu poderia colocar dividindo, casa com meu amigo e tal, mas não é necessidade, vai ser só minha rotina, não vou mais colocar títulos morando sozinha. E é isso.